Ok, vamos ver se isto ainda é bom. Eu escolhi o Subaru, era para ter escolhido o NSX mas por algum motivo ele está sem optimização, foge muito. Vamos a ver. Agora é um bocado o azeiteiro com estas... com estes fedorões todos mas... com estes fedores. Estamos poucos, mas são os momentos... mas é pouco, costumam ser muito mais. Estão a ser desolido. Estão muito rápidos. Este barulho não é rápido. Estou traçando. Ai, 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 ai! É um toque. Estão a ser desolido. Ficou do Persuке. Ai, ai, ai... Ninguém deus. Estão atingidos por malpro. Estão aessar. Foi muito rápido, até um minuto, um segundo de coberto de vermelho. Estou nesta pista que ganhei a minha primeira corrida com o Hyundai, mas estou muito tempo sem jogar. Estou muito tempo sem jogar, mas estou com sensibilidade nos controles. Não sei porquê. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que existe? Está tão batalhado Ah fogo, este queres bater-me outra vez Objetiva Vamos lá Olha que mal Olha Vamos lá Um bocadinho à esquerda O jogo ainda tem muito bom framerate Mesmo muito bom framerate E tem bons visuais Mas sim A grande turismo A velocidade Aliada a essa framerate Essa framerate Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seguindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou dar um bocadinho de drift aqui, um ralee, o carro é as 4, posso pesar um bocadinho nisso, apesar de não asfalto perder um bocadinho do tempo. Ando ali uma luta muito grande. Vamos lá. Chegaram não é tão rápido como o NSX nesta categoria, que é um dos meus carros mais rápidos. Quem é que me bateu, caralho? Foi muito mal, foi muito mal. Foi muito mal que as cajas me fizeram. A verdade é que estou numa categoria de pontos de tipo fair play muito baixa. Tive várias derrotas nas últimas vezes que joguei. E várias derrotas. Muitas derrotas se me fizeram. Fiz mais corridas, de experimentar coisas, fiz mais corridas e perdi na classificação do piloto. E aqui há muito... Há muito... Há muito... Há muito... Há muito... Há muito chuda fraca. Não se importa que eu quero mais que eu perdi. Eu não tenho canalização, por isso... Mas aqueles gajos, à frente também não. Estava a voar um forte e não tem canalização. Não, não. Não, não. O que é isso? Que engraçado é Italiano, é Italiano, opa a penalização, o Raidic está por ter saído de pista ali, o meu amigo. Só que só é um retro aqui. E os meus jogadores que já acabaram a ler, Se calhar até tem classificação do site player melhor. Então vamos lá para eles. O que é estranho aquele pessoal, só 3. Mas eu não sei quem foi que me abarruou. Tá bom. Tá bom.